Queria perguntar-lhe sobre uma petição que está em curso, que é a petição relativa ao luto parental, que pede mais dias de, o termo técnico é dias de nojo, por luto de um filho, pede que seja alargado de 5 para 20 dias. Mas isto a ser assim teria também efeitos na administração pública, presumo. É um pedido com o qual tenderá a concordar? Olha, vou-lhe ser muito franca. Está-me a fazer uma pergunta sobre a qual eu ainda não pensei enquanto governante. Mas não consigo deixar de lhe dizer que concordo. Não consigo. Porque nós somos governantes, somos mulheres, somos mães e não consigo deixar de lhe dizer que não concordo. Porque não concebo a violência de tal situação e, portanto, não consigo deixar. Se calhar estou aqui a cometer uma imprudência política, mas não consigo deixar de lhe dizer que não concordo. Muito obrigada.